Então vamos juta aí. Começando mais um vlog e hoje o tema é sobre o que? Sobre o que? É sobre WhatsApp, WPP ou Zap Zap. Quer falar comigo? Falar comigo? Você quem sabe? Você quem sabe? Você quem sabe? Mas minha privacidade me chama no WhatsApp. Zap, 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 zap. O WhatsApp é um aplicativo de mensagem que todo mundo mais usa, né? Pra enviar mensagens via internet. O negócio é tão prático que até meu avô usa. É, mano, eu quero que eu tô fora. Todo mundo é viciado nesse bagulho aí. Vai ser uma coisa que eu odeio no WhatsApp. Não, tipo, no WhatsApp, mas o que eu odeio em relação ao WhatsApp. O WhatsApp. Uma coisa que eu odeio é, tipo, quando alguém fala assim pra mim. Ah, me chama lá no WhatsApp e me manda o número. Já me bate uma preguiça, velho. Eu odeio adicionar contato, eu odeio chamar alguém no WhatsApp. Então, eu odeio bater papo no chat, pra falar a verdade. Odeio, velho. Eu prefiro que eu me ligue, bate aquele papo rapidinho assim, ó. Cinco minutos, pronto. Não é melhor do que ficar 30 minutos lá. E uma coisa que eu faço é caras e bocas, gestos, enquanto eu tô mandando um áudio no WhatsApp. A nossa vida não é brincadeira. Você ganha em casa na segunda-feira. Depois de mais um final de semana, cantando, zoando e na bebedeira. Uma pergunta aqui. Responda nos comentários também pra eu saber se não é só eu, né? Eu mando o áudio no WhatsApp, mas logo em seguida eu já escuto ele e às vezes até dou risada do meu próprio áudio. Só acontece isso comigo. A nossa vida não é brincadeira. Se eu quero em casa na segunda-feira. Eu vou te fazer o final do seu ano. Eu vou te fazer o final do ano e na bebedeira. Você é louco, muito bom. Ou então você tá de boas lá se o celular tá em cima da mesa, em cima da cama, sei lá. Se o celular tá de boas também. Você tá de boas e o celular tá de boas. Então todo mundo de boas. Só que aí vem um idiota dos seus contatos e joga num grupo de putaria. Aí começa lá. E o seu celular não para de tocar. Tipo, a notificação... Não, é até tipo chumba, 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 chumba no celular, chumba, 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 chumba. É tanta mensagem que parece que o seu celular quer dançar. E o pior de tudo é depois que você já entrou nesse grupo de... Pior de tudo é depois que você já entrou nesse grupo de putaria sem querer, sem saber. Talvez o celular já tá com 5 mil mensagens não lidas daquele grupo de putaria. Aí você vai abrir lá o rolo da câmera. Rolo da câmera não. O meu celular tá virando é rolo da câmera. De tanta putaria que tem lá, velho. Nossa, ele não tá nem ligado. É capaz de abrir o rolo da câmera do meu celular e sair assim, ó. AIDS, 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 AIDS. Faz de pegar AIDS, seta, tilápia. Tilápia, mano. Eu falei tilápia. Tilápia é um peixe, viado. Todas essas doenças aí onlinemente transmissíveis. De tanta piroca e vagina que aparece lá. Não é muita putaria no WhatsApp. Você é louca, hein, cachorreira. Se você faz outra coisa também no WhatsApp, sei lá, uma coisa, sei lá, né... Vamos lá, vamos lá, vamos falar. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber. O like, se inscrever no canal... Ai, cara, deu choque. Tá em choque só no Batman, parça. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá aquela moral, deixa o seu joinha. O seu comentário que vai ajudar muito... As definições de vírus foram atualizadas. Estava inspirada aqui falando pra todo mundo se inscrever no canal. Deixar o like, aí vem o quê? Vem a mulher do Avast. Que não precisa fazer brincadeira comigo. Meça suas palavras, Avast. Parça. Tem que botar a ordem, tem que botar a ordem. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe o seu like, o seu comentário. Me diz o que você achou do vídeo. Se faltou alguma coisa. E é isso aí, tamo junto. Não esquece de seguir lá no Facebook, Twitter e Instagram. Tamo junto aí, parceira, é nóis. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí